E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês novidade, uma nova função que saiu no WhatsApp que pode facilitar muito para você adicionar contatos e também para você enviar o seu contato no WhatsApp porque você pode agora usar o código QR Code para você poder fazer isso e saiu essa função para quem tem a versão beta do app mas caso você queira instalar, eu vou mostrar aqui a versão que está com essa função e você pode ir lá no site do APK Mirror baixar essa última versão e depois instalar por cima do seu WhatsApp, não perde conversa, não perde nada e o site APK Mirror é um site de confiança, eu vou deixar o link aqui debaixo para vocês e antes de mostrar eu vou pedir o joinha também, deixa o like, é muito importante e sem mais enrolações, vamos lá então já estou com o meu WhatsApp aqui, é só entrar no WhatsApp aqui você vai entrar nos três pontinhos do lado direito superior e você vai ter configurações aqui então com essa versão nova, você vai ter esse símbolo do lado aqui do seu perfil e aí você vai apertar nele e aqui você tem o seu código, então QR Code para você enviar para a pessoa e ela te adicionar mais rapidamente aí e aí então você pode também colocar esse código nas redes sociais para as pessoas te adicionarem aí também e do lado aqui você pode ver que tem a opção escanear código então quando a pessoa quiser escanear seu código é só ela entrar nessa mesma opção, vamos voltar lá três pontinhos, configurações e aqui no símbolo de novo, você vai ter que escanear código e aqui a pessoa pode também estar adicionando o seu código e caso você tenha, por exemplo, tirado uma foto aqui do seu código mandado para alguém para a pessoa escanear esse código é só ela entrar na segunda opção aqui em cima e aqui embaixo vai ter para ela buscar uma imagem que você mandou e aí ela pode também escanear o código por uma imagem que você mandou para ela o que se torna mais fácil ainda ela apertou aqui foi no seu código aqui apertou nele olha só o que acontece o seu código já aparece aqui então para a pessoa adicionar no WhatsApp e assim, sem precisar de escanear a pessoa pode buscar a imagem que você mandou para ela também e está adicionando você pelo código também e com certeza essa função está vindo para facilitar e deixar mais rápido ainda e você adicionar pessoas novas aí no seu WhatsApp se você gostou deixa o joinha não se esqueça também tem como você compartilhar aqui embaixo com os seus amigos e se você gosta de novidades do WhatsApp entra aqui de baixo aperta no se inscrever apertou no sininho você marca todas porque sempre que sair uma coisa nova do WhatsApp eu vou trazer aqui para vocês de primeira mão então é isso pessoal um grande abraço a todos e valeu e valeu Obrigado.